Ele insiste, briga pela bola, insiste o Ronaldinho, para o Rivaldo, abre o espaço, bateu para o gol, olha ele vem cá, o Ronaldinho bateu, GOOOOOOOL! O Rivaldo saiu, o Ronaldinho para o direito, bateu, GOOOOOOOL! O Rivaldo! O Rivaldo! O Rivaldo! O Rivaldo! É festa! É festa a campeão mundial do futebol brasileiro!